Vamos até Campo Grande agora, nos estúdios da CBN. É brincadeira sobre janeiro, porque é um mês muito extenso, tá bom, gente? A Mari tá aqui me olhando e não entendeu. Desculpa, Mari, perdão. Bom dia, Glória. A Glória tá nos acompanhando aqui na nossa lavação de roupa, né, Glória? Mas você já é de casa, tá? Você já é de casa. Trouxe uma xicrinha de café também? Um pãozinho de queijo pra nós comer? Não, né, Mari? Tá lavando essa lavação com poucas coisas feitas. Glória, Feliz Natal, de volta ao trabalho. Agora vai assumir o plantão de ano novo. Bom, você já chega com a informação de que a Polícia Federal anunciou a normalização na emissão de passaportes, é isso mesmo? Isso. É uma boa aí pra quem pretende viajar, né? Como você disse, janeiro é um mês tão grande que dá pra você viver um ano inteiro só no mês de janeiro. Então, assim, agora a Polícia Federal aí tá regularizando. Eles informaram isso hoje, que a emissão de passaportes tá sendo normalizada, né? A distribuição dos documentos estava represada aí desde o início do mês e na semana passada a PF chegou a informar que mais de 108 mil pessoas aguardavam pra receber o passaporte. A entrega será gradual, né? E os requerentes precisam consultar o status da solicitação no portal eletrônico da PF e devem ir também ao posto quando estiver constatado que o passaporte está disponível. De acordo com a nota, né, divulgada pela Polícia Federal, os atendimentos de novos pedidos seguem sem alterações em todo o país. Essa notinha aqui tá disponível lá no nosso portal RCN67 e também tem um link pra quem está nos assistindo clicar e verificar com o que tá, né? Se você fez aí a solicitação do seu passaporte, você pode verificar com o link que está disponível lá no nosso portal RCN67. Israel!